Muito boa noite galera, quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Marans, Alvaro Edo, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Nós estamos aqui justamente na rua Luiz Marans, 444, mostrando a nossa rua aqui em pleno carnaval. Hoje é sexta sábado, Sérgio. Sexta-feira de carnaval. Que dia hoje do mês, você sabe dizer? 21. 21 de fevereiro de 2020. Vejam, Serginho Machado curtindo o carnaval aqui na rua Luiz Marans. Olha o som que ele está curtindo, senhores e senhoras. Senhoras e senhores, esse é o tipo de som que a gente curte desde criancinha. É, quando chega o carnaval, olha aqui, olha como é que está o jardim. Olha aqui a rua, nós passamos o carnaval. É a rua onde nascemos, nos criamos e continuamos vivendo aqui, olha. Essa é a rua mais bonita, mais larga, mais arborizada, mais comprida do mundo, senhores e senhoras. Observem como é que está o carnaval na Luiz Guimarães. Esse é o ritmo do carnaval no Álvaro Enio. Olha o Serginho sentadinho aí na cadeirinha dele, não é só ter cadeira, quem senta sou eu. Curtindo aquele som, matando a saudade dos anos 70, quando nós tínhamos as tertúlias, que nós dançávamos essas músicas aí com as nossas coleguinhas, não é, Serginho? De tertúlias. Um dia eu vou explicar para vocês o que é a tertúlia e como funcionavam as tertúlias. As festinhas que aconteciam nos bairros de Fortaleza, para que os jovens pudessem se divertir com tranquilidade, carinho e amor. E é o carnaval da Luiz Guimarães, olha aqui como é que está animado. O carnaval do Álvaro Enio. Olha ali a barraca ali da Tia Elô, rapaz. Ali você encontra todo e qualquer tipo de comida típica aqui do Nordeste. Não é brincadeira, não. Então nós vamos continuar aqui, curtindo o carnaval. Esperamos que ele permaneça assim e continue até o final. Na santa paz de Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora. De tudo quanto tem, há de bom no céu e na terra e em todo o universo. É ou não é, Serginho Machado? Eu também, graças a Deus. Olha aí que som. Bom, senhores, e esse vídeo é totalmente dedicado à nossa amiga e-outuber, e-outuber cearense. É a YouTube que mais se destaca no Brasil, no mundo e no universo. Não poderia deixarmos de homenageá-la e de dedicarmos a ela esse vídeo. Carnaval no Alvruene, a nossa grande Ana Ribeiro, se é simples assim. Você quer curtir vídeos diversificados, populares e familiares, e também ecológicos? Você acessa o YouTube e digita lá. Ana Ribeiro, se é simples assim. É uma garota de Capistrano de Abreu, para ser mais preciso. Uma senhora casada, mamãe de dois filhos, e que apresenta as melhores lives do universo e também os melhores vídeos do mundo, os mais diversificados e mais ecológicos. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Ana Ribeiro, se é simples assim. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Valeu Jesus!